Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal do Canil York Love pra vocês, gente. Hoje eu vim aqui com um assunto muito falado e que é muito perguntado também por mim nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp. Então eu vim aqui responder essas dúvidas e dar três dicas pra vocês sobre a orelha do Yorkshire, exatamente quais são os segredos por trás dessa querida orelha do Yorkshire que dá o que falar, a orelha caída, a orelha em pé, qual é a originalidade. Então eu vim aqui tirar todas essas dúvidas sobre a orelha do Yorkshire. Mas antes disso tudo eu quero dar uma esclarecida pra vocês sobre em relação a orelha do Yorkshire. Muitas pessoas acham que é super natural, que é da naturalidade deles, aquela orelha em pé. Exatamente aqui, vou botar a foto pra vocês. Muitas pessoas acham que isso é super natural. O York nasceu e já foi com a orelha em pé. Não, gente. Isso é um mito. Exatamente isso. É mentira quem falou isso pra vocês. Naturalidade do Yorkshire, eu sempre falo pros meus clientes, é a orelha caída, meus amores. Exatamente isso. Essa daí já é a primeira dica que eu dou pra vocês, hein. A naturalidade do York é orelha caída. Então vocês têm que ficar claro isso pra vocês. Vou dar um exemplo simples, bem simples, mas que vocês vão entender. Porque se o teu cabelo você precisar alisar, então você não pode dizer que ele é liso natural. Não é verdade? E a mesma coisa a orelha do York. Se você precisa colocar talinha e fazer procedimentos pra que a orelha fique em pé, é porque não é uma coisa natural. Entenderam? E a primeira coisa que vocês têm que aprender sobre a orelha do York é isso, que a naturalidade dele é a orelha caída. Então você aí que tem o seu York com a orelha caída, não fique frustrado. Ai, não consegui deixar a orelha do meu York em pé. Não fique frustrado porque ele simplesmente tá com a naturalidade dele. Eu vim dar a segunda dica pra vocês pra deixar a orelha do York em pé. Que muita gente tem essa dúvida, muitas pessoas não conseguem, porque não conseguem fazer um trabalho direito. Não conseguem fazer o procedimento certo pra deixar a orelha do Yorkshire em pé. Uma segunda dica que eu vou dar pra vocês é esse aqui, gente. Máquina de raspar. Exatamente isso. Você tem que raspar a ponta da orelha do seu York. Se você não raspar a pontinha da orelha do seu York, ela não vai ficar em pé. Ah, Sarah, mas por que isso? Porque a pelagem do Yorkshire é considerada cabelo. Cabelo pesa, gente. Então, conforme a pelagem dele vai crescendo na orelha, vai pesando na orelha e a tendência é cair. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a originalidade dele é a orelha caída, porque o pelo cresce e a tendência é deixar ela caída pra baixo. Então, se você não raspar, a orelha não vai ficar em pé. Ah, mas como que eu raspo? Com essa maquininha, gente. É uma máquina de barbear. Meu marido gosta muito, usa. Eu comprei uma pra ele e comprei uma pros meus cachorros exclusivos. É primordial você fazer raspagem no Yorkshire, tá bom? E a terceira e última dica aí que eu dou pra vocês sobre a tala, a famosa tala que todo mundo conhece. Após a raspagem, aí sim você vem com a talinha. Eu vou deixar aqui uma foto qual é a fita que vocês têm que usar. Essa fita muito famosa, que é uma fita creme, da marca Creme, na verdade, né? Ela é tipo um espaladrafozinho, muito tranquilo de se manusear, muito fácil de usar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando como colocar essa tala na orelha do York. Se você quiser, é só você vir aqui nos meus vídeos, esse vídeozinho aqui. Assim, é super fácil, super simples de usar, de fazer, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá bom? É uma dica super simples, mas que as pessoas têm muitas dificuldades. E você me pergunta, que sempre tem aquelas perguntas, né? Que fala assim, ah, mas eu fiz todo esse procedimento, meu York não ficou de orelha em pé. O que é que eu faço? Você não vai fazer nada, meu amor. Você simplesmente vai deixar a naturalidade do cachorro. Se for pra ele ficar em pé, vai ficar em pé. Se for pra ficar caída, vai ficar caída. Você pode deixar seu cachorro com um ano de tala. Se for pra ficar caída, vai ficar caída. Ah, eu vou raspar a orelha inteira. Você pode raspar a orelha inteira, que vai ficar caída. Quando é pro York ficar de orelha em pé, ele vai ficar. Tá bom, meus amores? Isso é linhagem também. Isso se baseia também muito em linhagem de York. Tem Yorkers que tem uma linhagem que tem mais dificuldade de ficar em pé a orelha. É uma orelha que não tem uma cartilagem tão durinha. Tem uns Yorkers que já são mais puros, eles têm a cartilagem mais durinha. Então tem mais facilidade. E também tem a orelhinha mais curtinha. Então tem mais facilidade ainda da orelha ficar em pé. E isso também é questão de gosto, tá? E gosto a gente não se discute. Quem gosta de orelha caída, goste. Quem não gosta e quer a orelha em pé, goste também, gente. Isso é questão de gosto. Eu acho que tem que ser um livre-arbítrio cada um gostar e não julgar o gosto de ninguém. Tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, se inscreve aí. E ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E dá aquele like, né, gente? Que ajuda a gente bastante. Tá bom, meus amores? E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau. Tchau.